E a repórter Mayra Monteiro acompanhou o ciclo de palestras do espaço técnico durante o Congresso das Cidades. Vamos ver. No primeiro dia do Congresso das Cidades do Piauí, o espaço técnico ofereceu 12 palestras em três salas diferentes. Com a temática principal, o futuro da minha cidade, foram abordados temas como o índice de efetividade e gestão municipal, geração de emprego e renda no campo, desafios da saúde pública, entre outros. O chefe da unidade estadual do IBGE apresentou um panorama com as principais características das cidades piauienses, com o objetivo de ajudar os gestores a elaborar planos de desenvolvimento baseados nas potencialidades de cada lugar. Cada município tem que entender o que tem de potencial e, através de uma soma de esforços, construir iniciativas que tragam o desenvolvimento para aquele município, evidenciando essas potencialidades. A assistência técnica para habitação também foi discutida. Esse método é uma solução eficiente para os problemas habitacionais dos municípios, mas ainda pouco conhecido. É uma lei que ainda está pouco disseminada, até entre os próprios arquitetos e o Conselho de Arquitetura Urbanista do Piauí vem fazendo esse trabalho. Iniciamos em 2018 e agora em 2019 vamos intensificar muito mais, de forma que todos tenham acesso, os profissionais e principalmente os gestores municipais. E a população sim também, porque ela vai passar a ter acesso. A geração de emprego e renda no campo é colocada pelo governo do estado como um dos principais pontos a ser desenvolvido. A Secretaria de Desenvolvimento Rural apresentou projetos que podem ser implantados pelos municípios para melhorar cada vez mais esse índice. Dois grandes projetos aí, apoiados pela Cooperação Técnica Internacional, que é o Progere, aqui para a região norte, apoiado pelo Banco Mundial, e o projeto Vivo Semiárido, apoiado pelo FIDA, para a região semiárido da Piauí. Nós estamos levando aí o incentivo para as principais cadeias produtivas, para as atividades prioritárias e com um potencial maior para cada um desses territórios. São temas que interessam muito aos municípios, principalmente para que os gestores possam acompanhar toda a programática de se ter acesso, não só à informação, mas principalmente o que resulta no que os municípios precisam, que é projetos, possam ser viabilizados pela formatação deles. Então, acho que é um evento importantíssimo, está abrangendo todas as áreas, e eu acho que nós, os prefeitos, os municípios, só tem a ganhar participando e ficando ligado no que vai ser colocado aqui em discussão, em apresentação, em palestras. Obrigado. Obrigado.